Oi, tudo bem com você? O vídeo de hoje eu estou fazendo para te ajudar a criar o produto certo para o seu negócio. Claro que você que me segue já sabe que eu não penso só na renda extra, que claro que é bom, né? Todo mundo está precisando de um dinheiro extra e daria para fazer bastante coisa com isso. Mas, muito mais do que isso, é pensar que você pode fazer desse teu novo negócio uma missão. Então, ter um propósito por trás, porque isso é muito importante para a tua realização pessoal, tá? E o que eu vou fazer aqui hoje com você é jogar muitas perguntas para que você responda para si mesmo, porque é através dessas perguntas que você vai entender se você está no caminho certo para, de fato, fazer diferença na vida do teu cliente, para, de fato, agregar valor na vida dele, tá? Eu fiz uma enquete aqui no Instagram e nessa enquete eu perguntei o que as pessoas fariam se elas quisessem ter uma renda extra e surgiram várias respostas, dentre elas vendas online, vendas no geral, marmitas, né? Fazer comida para vender e muita coisa nesse ramo de comida apareceu. E o que me chamou atenção é que as pessoas estão focadas em uma coisa que é o produto. Só que o produto, presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora, o produto é secundário. Por que ele é secundário? Quando você pensa numa marmita, por exemplo, vamos pegar esse exemplo. Quando você pensa na marmita, tem muita coisa que precisa ser respondida para que você agregue valor de verdade, para que você faça diferença na vida do teu cliente através dessa marmita. E o que está por trás é justamente as dificuldades que esse cliente tem, ou os desafios que ele tem, ou o que ele está buscando para facilitar a vida dele no dia a dia. Então, vamos pensar. Quando você fala em vender marmita congelada, tá? Vamos pegar isso que é bem específico. Vender comida congelada. O teu cliente, ele pode ter N razões para querer comprar a sua marmita congelada. Por exemplo, pode ser uma pessoa que trabalhe fora e não tenha tempo para fazer comida, não quer comer fora e ele quer levar essa comida todos os dias para o trabalho. E ele não quer abrir mão do fim de semana dele, porque no fim de semana ele pratica um esporte, ou ele passa tempo com a família. E aí, por que eu estou dando esses detalhes para você? Porque você começa a entender quem é essa pessoa, quem é esse teu cliente. Esse deve ser o seu foco, porque como consequência de conhecer e se aproximar desse cliente, você vai fazer o produto que ele precisa. Percebe? E se você vai mais a fundo, então vamos pensar que esse cliente, ele esteja comprando a sua marmita congelada, porque ele se preocupa com uma alimentação saudável. De fato, ele é um esportista. Vamos supor, ele anda de bicicleta nas montanhas no fim de semana e tal. Cuida da saúde. Então, ele vai querer uma comida fitness. Ele quer uma comida que não perca as suas propriedades quando congelada. Percebe? E aí você começa a pensar no seu produto como? Ah, se ele está preocupado com isso, então eu vou fazer um método de preparação do alimento e que conserva as propriedades e que ele não vai perder se mesmo estando congelada. Percebe como que isso agrega valor para ele? É o que ele está querendo, o que ele busca é isso. Você pode pegar um cliente que esteja numa dieta e que seja vegetariano, por exemplo. Aí você está bem específico, por exemplo, eu quero vender para esses clientes que se preocupam em ter uma dieta vegetariana e não cozinham em casa, porque não tem tempo, sei lá por qual motivo. Isso deve ser o seu foco, é conhecer o cliente. Aí a gente pode usar aquela metáfora que eu coloquei também no meu feed, você pode ir lá ver, que o teu cliente não quer o seu produto. Ele não quer comprar a sua marmita. Ele quer comprar o que ela vai trazer de benefícios, qual a transformação que a sua marmita vai causar na vida dele. Uma vida saudável ou permitir que ele tenha uma dieta vegetariana com qualidade de vida, com o tempo que ele preza pelo tempo dele. Então ele está buscando isso, ele não está buscando só a marmita. E é isso que você vai agregar de valor. Porque se você for vender só a comida, você vai competir com um monte de gente que já está no mercado há um tempão, que já está especialista no mercado, que já conhece, e você vai entrar batendo de frente com esses grandes. Você vai se debater, você vai trabalhar um monte, você vai praticamente sangrar, sabe? Que é o que se fala, até tem um termo que se fala do oceano vermelho ou do oceano azul. O oceano vermelho é aquele sangrento, é como se você fosse para uma batalha diária, para uma luta diária, que você tem que concorrer com gente grande, com gente que já sabe, você pequenininho começando agora, você só sai ferido. Por isso o sangrento, por isso o vermelho do oceano. Agora, quando você pega o oceano azul, o oceano azul ele é calmo, ele é tranquilo, você não tem tumulto dentro do oceano. Por quê? Porque você está com pouca ou nenhuma concorrência. Carol, como que isso é possível? Quando você conhece de fato o seu cliente e você dá exatamente o que ele precisa. E tem muita gente que fica com medo de fazer isso, porque acha que está restringindo o tamanho da audiência, sabe? Por exemplo, se você fala assim, ah, mas se eu vender marmita congelada, se eu não especificar eu vendo para todo mundo que quiser marmita. Eu vendo para o cara que é esportista, para o cara que só está pensando em economizar dinheiro, eu vendo para a pessoa, enfim, você vai pegar na cabeça da gente, a gente pega muito mais pessoas para comprar marmita. Só que tem um problema com isso. A gente não consegue falar ao mesmo tempo com todas as pessoas. Nós temos que entender por que a gente usa um chamado nicho, né? Por que a gente nichar ou subnichar é isso, é você deixar bem pequeno o teu mercado para que você se torne especialista, para que você converse com aquela pessoa especificamente sobre as dores dela, você começa a ser especialista na vida dela, porque você sabe o que é importante para ela, o que é que ela tem de preocupações e você vai sanar as preocupações dela. E esta pessoa e todos os outros tipos de pessoa que são parecidas com esse perfil vão vir atrás de quem? De você que é especialista nisso. Essas pessoas, elas não querem comprar o genérico, elas querem aquilo que é específico para o que elas precisam. E o ser humano, de uma forma geral, é assim. Por que? Nós temos uma essência de comunidade, de querer pertencer a algum grupo. E quando a gente fala em pertencimento, a gente pensa em quê? Em grupos sociais, em tribos, né? Se a gente quiser chamar de tribos. Então, por exemplo, se você pensar assim, eu, por exemplo, eu sou uma mulher alta, né? Eu tenho 1,75m, mais ou menos, nem sei direito. 1,75m. E eu, por muito tempo na minha vida, eu tive complexo, né? Não sei se toda mulher alta passou por isso. Tipo, ah, de se sentir muito grande, eu sempre sou a maior da turma, minhas amigas sempre menores. Não sei se todo mundo passou por isso. Acredito que não. Mas se você monta um grupo de as mulheres altas ou mulheres que usam 40, tipo que é o meu caso, você começa a criar um pertencimento. Tipo, você não se sente mais sozinho naquilo. Da mesma forma, pessoas que participam de algum esporte, elas pertencem àquele esporte. Ou se você é uma dieta específica, você pertence àquele grupo que te entende que se você não quiser comer carne, tudo bem. Que entende se você quiser fazer um exercício mais pesado, não vai ser criticado, né? De alguma forma, achar que a pessoa está obcecada. Ou se você participa da tua religião, você se sente pertencente àquele grupo. Bom, você sabe o que as pessoas pensam ali dentro. Você pode falar abertamente o que é que você pensa dentro daquela doutrina que está tudo bem. Então, é uma aceitação que nós temos naturalmente. Então, quando você cria, levando em consideração todo esse pertencimento, tudo isso que a pessoa valoriza, o que você está entregando para ela não é só um produto. Você está entregando valor. Você está entregando aquilo que realmente ela valoriza, que precisa, que faz diferença na vida dela. Entende como isso te eleva a um patamar. Primeiro, você não está naquele oceano vermelho, você está no oceano azul. Segundo, você não está fazendo isso por fazer. Você faz com um propósito, que é o propósito de fazer diferença na vida da pessoa. De, de fato, agregar... De fato, agregar aquilo que ela mais valoriza. Por isso, pare de pensar que produto eu crio e comece a pensar quem é meu cliente, o que ele precisa, como que eu posso ajudá-lo, como que eu posso auxiliar naquilo que mais ele sofre. E aí sim, você vai estar no caminho do seu sucesso e do sucesso do seu cliente. E aí E aí